Fala Blas! Beleza? Arredondar pra baixo no Excel é muito fácil, muito rápido, vamos ver isso agora. Eu tenho um número de referência aqui que é o 4,25 e eu tenho três propostas aqui, usar o inteiro, uma casa decimal ou duas casas decimais. Então como é que eu faço pra poder arredondar pra baixo? Muito simples, eu vou na célula que eu quero, incluiu o resultado já arredondado, eu digito igual pra dizer pro Excel que eu quero iniciar uma fórmula, escrevo arredondar ponto para ponto baixo, olha só que simples. Eu abro parêntese e a primeira coisa que ele vai pedir é o número, o número é o local onde tá o valor que eu vou arredondar. Eu posso simplesmente digitar o número ou apontar o local. Eu vou clicar aqui na célula que está com o número, que é a célula A3, clica nela, aperte ponto e vírgula, ele vai pedir o número de dígitos, ou seja, quantos dígitos depois da vírgula ele pode colocar. Como nessa coluna a proposta é ser inteiro, eu apenas boto o zero, ou seja, não pode ter nenhum dígito depois da vírgula e fecho parêntese ficando desta forma. Aperto Enter, pronto. Ele arredondou pra baixo, 4,25 virou 4. Arredondar uma casa decimal é parecido. Você vai botar a mesma fórmula, abre parêntese, bota a célula que tá, nosso caso aqui é a 3, ponto e vírgula, o número de dígitos, eu boto 1 em vez de zero, fecho parêntese e aperto Enter. Ele arredondou pra 4,2 e se eu for arredondar para duas casas decimais, a fórmula fica desse jeito, mas o resultado vai permanecer o mesmo, porque o nosso valor de referência já tem duas casas decimais depois da vírgula. Ok? Muito simples de utilizar, você pode juntar com outras fórmulas como já fizemos em outro vídeo, então dá uma olhada aí no nosso canal, temos um vídeo ensinando usar o arredondar pra cima e pra baixo para poder criar situações diferentes numa única fórmula, então dá uma olhada aí, eu vou ficando por aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se ainda não conhecia, e principalmente comentar, são os comentários de vocês que me ajudam a fazer conteúdo novo, é o feedback de vocês que me ajuda demais, beleza? Não vai embora ainda, tem recomendações ao fim desse vídeo, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON